Em todo o país, 28.758 pessoas disputam cargos nessas eleições. O número de candidatos é 1,32% menor do que em 2018. Mas em Minas Gerais temos um cenário diferente. O número de candidatos aumentou quase 7%. 2.539 pessoas estão na disputa pelos cargos. Por aqui são 1.092 candidatos a deputado federal, 1.398 a deputado estadual, 9 candidatos a senador e 10 a governador. O perfil dos candidatos no Brasil é muito diferente do perfil das pessoas que votam. A maior parte do eleitorado é composta por mulheres, mas apenas 34% das candidaturas são femininas. E olha que nessa eleição tivemos um registro recorde de mulheres na disputa. A mesma diferença aparece quando analisamos o perfil do eleitorado e dos candidatos por raça. Segundo o IBGE, a maior parte dos eleitores se declara parda, mas a maioria dos candidatos é branca, segundo a justiça eleitoral. A gente vai alcançando certos recordes. Em 2020 a gente teve recorde de candidaturas de pessoas LGBT, pessoas trans. Agora nós temos um recorde de pessoas negras, considerando aquelas que se autodeclaram pretas e pardas. Mas o que esses recordes trazem para a gente são marcos importantes, mas que o desafio de inclusão de determinados grupos populacionais na política ainda existe. E ele parece ser um desafio difícil de ser enfrentado. Na Assembleia de Minas, 66 dos 77 deputados vão tentar a reeleição. Quatro vão se candidatar a deputado federal, um a vice-governador, um a senador, um a suplente e apenas quatro não vão concorrer a nenhum cargo nessas eleições. Em todo o estado, a maioria dos candidatos a cargos públicos são homens, brancos, com idade entre 50 e 54 anos e ensino superior completo. Para a cientista política, a celeridade nas fiscalizações e sanções da justiça eleitoral podem fazer com que os partidos diversifiquem os candidatos. Mas é preciso haver também uma reorganização interna das legendas. Precisa ter mulher nas instâncias de tomada de decisão, porque quem decide hoje sobre a distribuição de recursos são exatamente pessoas desse mesmo perfil das pessoas que se elegem. São homens, brancos de meia-idade que, de certa forma, controlam o poder dentro dos partidos. E o poder, eu digo, a definição das candidaturas, a gente quase não tem prévias. Então, democracia interna partidária no Brasil ainda é um desafio. As profissões dos candidatos também seguem um padrão. A maioria diz se ter outras ocupações, seguido por empresário, advogado e vereador. O que poderia variar o perfil dos candidatos, segundo a cientista política, é a pressão popular. O que teria como resultado a sociedade mais bem representada nos parlamentos e nos cargos executivos. Muitas mudanças nos partidos, elas acontecem também por pressão da militância partidária e também pressão da sociedade. Eu acho que a cidadania precisa se organizar. Essas mudanças que aconteceram, a lei de cotas, a reserva de percentual proporcional para o financiamento de campanha para mulheres e para candidaturas negras, isso também vem de pressão e organização da sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.